Proz e Segredos com Bosco Martins, Memória e Cultura Digital. O vereador e presidente da Câmara de Aquidauana fala como estão as tratativas da volta do Sinal da TVE para os municípios de Aquidauana e Anastácio. Uma reivindicação da comunidade, da população, que é um anseio que nós temos lá, o retorno do Sinal, das transmissões, da programação da TVE educativa. O vereador destacou a importância do Sinal para Aquidauana e deseja que o mesmo chegue até o aniversário da cidade. Nós programamos para o dia 15 de agosto, que é o aniversário da cidade, e a gente vai dar esse presente para a comunidade aquidauanense, que seria o retorno do Sinal. O diretor e presidente da Fertel, Bosco Martins, afirmou que todos os esforços estão sendo feitos para que o Sinal torne as cidades de Aquidauana e Anastácio. O governador esteve lá agora recentemente, Aquidauana, o presidente da Câmara, através do indicativo seu, ao prefeito Zé Trindade e ao próprio governador, nós recebemos aqui. E de pronto atendimento, o governador pediu que encaminhasse esse requerimento dele, que é o retorno, quase que oito anos, posteriormente, as imagens das emissoras públicas pegarem lá em Aquidauana e Anastácio. A TV Educativa, que é um órgão de difusão cultural do seu povo, da sua terra, da sua gente, volte a mostrar aquilo que Aquidauana produz, culturalmente, economicamente, esse polo regional desenvolvimentista. Proses e segredos com Bosco Martins, Memória e Cultura Digital.